Pessoal, Rafael Forresti da Brasil Peace Se você quer dicas sobre produção de lambari, tanques escavados e aonde você pode errar aonde essa nossa produtora estava errando e dicas rápidas pra você chegar numa produção adequada fica ligado que a gente vai falar um pouquinho sobre dicas rápidas para produzir melhor no seu tanque escavado, tá bom? Música Bem galera, o que que acontece? Nós estamos aqui em Marabá Paulista Esse nosso, ele possui tanques bem grandes, como vocês podem ver Aqui é uma propriedade com 15 tanques escavados pra produção de lambari e o nosso cliente, ele estava com dificuldade na produção de lambaris não conseguia desempenho, não conseguia atender o mínimo da demanda que ele já tem uma venda garantida bem bacana e ele chamou a nossa consultoria pra quê? Pra ver aonde ele estava errando, tá gente? Então eu vou dar três dicasinhas rápidas pra você que tem tanque escavado já consertar o seu erro ou chamar a gente pra consertar ele pra você, tá bom? Então são detalhezinhos bem importantes, ó Primeiro de todos, nessa propriedade o que que acontece? Os tanques eles são passados água de um pro outro, nem todos, tá? Mas se você tem um tanque, por exemplo, que passa água desse vai pra esse, pra esse e pra esse outro o que que vai acontecer aqui? Você vai ter uma produção muito maior por conta de qualidade de água melhor no seu tanque 1 aí a produção vai cair pro tanque 2 o tanque 3 cai mais ainda e cai mais ainda no tanque 4 aqui nós temos 15 tanques, alguns com entrada individual e outros não então o ideal é você ter entrada individual por tanque, tá? Então individualizar entrada de água por tanque isso é básico do básico do mínimo, tá gente? Segunda, decidir se você quer um sistema extensivo sem oxigenação ou semi-intensivo com oxigenação pra esse cálculo é bom você ter uma consultoria ter um profissional como nós aqui da fábrica de equipamentos e ver qual é o melhor motor se é melhor aerador chafariz ou compressor radial aqui nessa propriedade por conta de facilidade de instalação talvez seja melhor o aerador chafariz nós não trabalhamos com ele mas foi a indicação que eu passei pro nosso cliente por quê? porque os tanques deles são muito grandes por exemplo, instalação de energia não tem fácil perto de todos os tanques, né? por exemplo, esse aqui tá fácil mas alguns nem tanto então o que que acontece? às vezes o aerador chafariz é uma opção melhor do que compressor radial então é bom você ter a opinião de um profissional aí te ajudando, tá bom? e o terceiro você não misturar espécies e não misturar tamanhos de peixes isso atrapalha bastante na despesca bastante no seu planejamento orçamentário e muito, muito, muito na hora de você saber o desempenho por tanque por quê? você vai ter várias idades de peixe peixes comendo rações diferentes e isso atrapalha muito o seu planejamento então fica ligado nessas três dicas entrada individual sistema de oxigenação e não misturar espécies porque vai te dar uma baita dor de cabeça nós passamos várias outras dicas aqui pra esse nosso produtor que já vai fazer o plano de ação e logo mais ele vai conseguir produzir praticamente cinco vezes mais e muito melhor de forma mais saudável mais econômica ganhando mais dinheiro então fica ligado porque ter tanque escavado não é só cavar um buraco e largar o peixe lá pelo amor de Deus seja profissional trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Peixes lembrando que a gente tem um conhecimento da fábrica nós temos projetos no planeta inteiro e você consegue transformar a sua propriedade que hoje é uma dor de cabeça não que seja uma dor de cabeça no caso desse nosso cliente mas você que não produz praticamente nada não tem rentabilidade na sua fazenda fazer uma fazenda ser rentável mesmo em espaços confinados tá galera? então entre em contato com a gente curte a gente no Instagram nas redes sociais TikTok Youtube a gente tem muito material no nosso canal da Brasil Peixes hoje também estamos no LinkedIn com os nossos clientes internacionais valeu galera até a próxima espero que tenham gostado e se vocês tem mais dúvidas deixa aqui nos comentários ou deixa lá no comentário do Instagram que eu respondo direto pra você valeu até mais tchau 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 Tchau.